E aí galerinha, mostrar pra vocês aí o Atros importado 2646, aqui com o motorista aqui o seu Alexandre Ele vai falar um pouquinho pra vocês, dá licença seu Alexandre, subir aqui e mostrar um pouquinho Tô humilde de residência, deixa eu ir lá pro lado lá então Olha o tamanho da máquina, 4 degraus, só os degraus da minha altura Piso plano, muito grande, olha Cara, é um enorme, uma máquina enorme, olha só Coisa mais bonita, isso aqui é o do na mão Seu Alexandre, fala um pouco desse caminhão pra nós, o que ele tem de bom neles? Bom tem o bébol de tudo, tem que falar mal dentro Sistema de morcedor deles É bom, é... é bolsão né E freio, o que ele tem de freio de bom neles? Tem retalho, alguma coisa no sentido nisso aí? Tem retalho, tem que falar dele assim Ele é com ABS né? É, ABS, só freio a disco Diz que ele tem um sistema aí que se você fechar toda a gabine dele, ele é só uma sirene Se ele tiver faltando oxigenação nele, a gabine? Não, isso aqui ó, essa caixinha aqui é o seguinte Ela tira tudo mal cheiro no caminhão Ah, esse é o higienizador do caminhão Isso, você pode filmar aqui, fechado, sai, fecha o vidro, vai ver Só que esse barulhinho Aham Pode ser falado que não tem cheiro ainda Ela vai higienizar Quantos anos de estrada já, seu Alexandre? Ah, eu tô com 38 anos 38 anos de estrada Tem um braço aqui, isso aqui é o Esse aqui é o comando dele Esse é quase igual o nosso aqui mesmo né, o brasileiro né, o sistema de comando né Esse aqui é na cadeia de avião Aham Tranquilo Muito bacana aqui rapaz, olha Sistema, bastante porta-treco, gaveta Você pode ficar em pé em cima dele aqui ó, tranquilo Bastante porta-treco aí ó Tem agora no nacional montado, né, tem o papo aqui, sabe o que é? É, esse não tem nem, esse é o plano ó É De vida gabina Com bote de alumínio, buzina, nada, tudo original mesmo Tudo original Muito bacana hein Ó pra vocês verem hein galera, o painelzão do avião aí ó O Alexandre vai acender ali pra vocês verem ó Galera que curte os mercedão aí, fica doidão hein Ó o painel do avião aí Volante escamoteava, os comandos, tudo no Rádio No volante Ele é bom de média essa? Não, ele é gastar É, é meio gastadorzão É gastar né O motor ele é V6 V6 Aí ele é, mas e a força o bicho tem né Não tá caramba Vê muita fantasia, acha que o caminhão é um brinquedo Não sei pessoal, essa molequeira de hoje em dia eles acham que pega um caminhão, rebata a frente Aí é gabunga Aí filma tudo Aí põe o boleto pequeno Aí ele acha que ele vai da estrada Aí não tem mais pra ninguém E não vai longe né Não vai longe Pode ver que sim Hoje em dia No meio do mato? Não, cruz, estrada, cruz Pode ver que é tudo moleque novo Tudo novo, eu já reparei isso aí mesmo Exagera na velocidade Vem cá senhor Alexandre Semana aí teve um grande debate aí Pessoal falando negócio de freio motor, freio motor com chuva Fala, eu tenho 25 anos de estrada Toda vida usei o freio motor Eu falo, tem coisa muito mais importante Pra você se preocupar do que com freio motor dia de chuva Qual que é a sua opinião? Usa o freio motor na chuva? Não usa? Freia com antecipadamente, como eu falo? Geralmente, esse caminhão aqui O freio motor dele é conjugado com o pé É igual o meu lá, descansa Não tem como você desligar ele Entendeu? Então é o seguinte Com o motor, se ele for consciente Ele freia antes da curva É o que eu sempre digo Prever antecipadamente o freio Pra vocês verem a voz de uma pessoa experiente Isso aqui Eu tenho O rentadeiro é 5 estágio 5 estágio Eu só uso até hoje Eu já tenho um bitreio A mês passado Eu estava com 40 toneladas de carga O nosso cruzeiro de 16 no céu Foi o terceiro estágio Não cruzei o quarto e o quinto estágio Ele para sozinho E agora vocês vão ficar bravos comigo Com quantas toneladas Com quantas toneladas Você orando aí? Aqui? É Depende Ele está numa cegonha galera Com essa máquina aqui Só para vocês verem É muita sacanagem As cargas nossas variam muito O caminhão para caminhão Com três cavalinhos desse aqui Não tanto alto Normal Você anda com 27 mil filhos Nossa é muita sacanagem Agora eu estou indo para o Rio de Fora Eu vou carregar quatro aceler Aham A aceler da 14 mil filhos Você vê que coisa Esse caminhão aqui não tem Ele é 12 marca Mas o Alexandre Tem muita gente Que é doente É pesado por caminhão Dá um conselho para eles O que o senhor recomenda Toda a sua experiência Porque vai ter que ter caminhoneiro Essa geração vai vir nova O que o senhor Recomenda para eles Qual o cuidado O que o senhor recomenda Para eles Que vai para a estrada Vai mudar Jair Conselho Conselho você bom Não se dá Mas passa um pouquinho Da sua experiência Ah não é Sabe claro É respeitar o próximo Responsabilidade 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 Esse caminhão aqui é bom Se eu tiver um 11 e 13 Usado Eu vou respeitar a mesma coisa Se tivesse com o stand Viu galera É aquilo que eu falei Às vezes você embarca Num caminhão potente E fica empurrando os outros Não respeita um caminhão Mais velho No respeito Daquilo que eu já falei No vídeo anterior Para vocês Outra coisa Seu Alexandre Que eu gosto De sempre perguntar Para o pessoal Que tem curiosidade A responsabilidade Hoje em dia Ela é fundamental Na estrada Porque se você Não tiver responsabilidade Quando eu fui Quando eu era novo Que eu comecei A trabalhar com o caminhão Que eu fui direto Para carreta Eu nunca trabalhei Com truque Porque se o dia Que você perder medo Disso aqui Você não vai muito longe Não O medo O medo Tem que ser O medo faz a gente Sobreviver Medo e respeito A primeira coisa Respeitar Não tem respeito E tem medo Tem que ter respeito Para os outros E medo Que você está Carregando Então para vocês Galera Eu conselho Uma pessoa profissional Experiente Com anos e anos De estrada Ele não perde A humildade Apesar de não estar Num caminhão Super moderno Super confortável O principal coisa Que ele frisou Sempre respeitando Os outros Se o cara está Com um caminhãozinho Mais velho Você não tem que Estar forçando ele Você não tem que Estar empurrando ele O pessoal tem mania De falar que Cegonheiro é tudo louco Por que que eles falam Que cegonheiro é tudo Doido Porque 90% Cegonheiro É tudo molequeada nova Não respeita ninguém Anda drogado É cocaína É revite E sabe Eles podem Em cima de ponte Ó Meu trabalho está pronto Eu não me dou Com cegonheiro O cegonheiro Para da farol Sabe É loucura Tem muito amigo meu Que trabalha Com o caminhão dele Tem os responsáveis Mas a maioria É irresponsável É moleque responsável Como você vai estar Conseguindo com o carro Isso aí Você não sabe nem trabalhar É brincadeira Ele é um bom profissional Tá sério Ele entra no FH 520 Ele é o registrado Ele se foda Ele não sabe o que eu vou estar Eu falava Não claro Ele acha Ele pode em cima de ponte Ele joga fora da pista Sabe Então pode sair De pouco Isso aí não é profissional Não é profissional E nunca vai ser E nunca vai ser Vai morrer cedo Vai ser Isso aí Não olha em conta Acaba matando os outros Não respeita ninguém Do acidente Uma hora ele não parabenizou E fechou alguém Não sei Ele está Já vi várias vezes O cara fechou o carro O cara parou O cara desceu Não quero me matar O filho da puta Teu família O moleque sem dinheiro Você vê É de estudo Daí se foi estudo Eles trabalham Dizem que ganham 15, 20 mil reais Por mês É isso? Como é que está Não ganhava Porque agora Não ganha mais não Não ganhava Eu já tomou com essa lei A lei do descanso Tem que parar Tudo Tem a lei do descanso Parado Minha hora de descanso Parou É 11 horas Que eu não parava agora Não posso mexer no caminhão Então não tem mais Aquele negócio não Apesar que hoje em dia Tem uns ainda É suborna Tem propina Tem tudo aquilo Mas está bom Seu Alexandre Um abraço O senhor é de onde Seu Alexandre Sou de São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Paulista aí Um abraço aí Para a galera Seu Alexandre Depois eu vou mostrar O link aí Para o senhor Se quiser curtir Eu não tenho Eu não me desculpe Mas está bom Fica o registro Pede para os seus netos Lá dar uma olhada no Youtube Que eles vão achar O senhor dando a entrevista aí Diário de bordo De um caminhoneiro Minha filha tem Vou falar para ela Então está bom Um abraço Alexandre Obrigado